Olá, tudo bem? A Palavra de Deus nos diz em João, capítulo 6, verso 35. Jesus respondeu, Eu sou o pão da vida. Quem venha a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus é quem satisfaz a nossa sede e fome espiritual. No seu ensino sobre o pão da vida, uma multidão o buscava porque tinha visto o milagre da multiplicação e ficara satisfeita com os pães e peixes. Mas Jesus mostrou que mais importante do que o pão que dá vida ao corpo mortal, é o pão que dá vida eternamente. Infelizmente, esse ensino pareceu duro demais para muitos ouvintes. Alguns ficaram escandalizados com as palavras do Senhor e deixaram de segui-lo. As suas expectativas contavam apenas com o interesse natural imediato, a comida. Se esqueceram do seu estado de inanição espiritual e morte longe de Deus. De maneira semelhante, muitos vão até Cristo hoje em busca de soluções rápidas para seus problemas pessoais, se esquecendo que o mais importante é ir até Jesus e crer nele para uma satisfação completa e eterna. Quem lhe satisfaz? Reflita por um momento quem ou o que satisfaz o seu coração. Ore e busca a Jesus, assim como o faminto busca por alimento. Lembre-se, provisões terrenas podem trazer algum conforto, mas nunca a satisfação plena. Jesus é o bem maior capaz de preencher todo o vazio da sua vida. Hábitos precaminosos lê uma falsa sensação de felicidade, mas as suas consequências serão amargas. Ser feliz mesmo só com Jesus. Faça essa oração. Senhor Deus, obrigado pelo pão vivo que enviaste do céu para nos alimentar com a vida em abundância. Jesus é a fonte de toda satisfação. Ajuda-me a ir a Ti com fé e alimentar-me da Sua palavra diariamente. Eu Te agradeço pela salvação e satisfação que tem em Jesus Cristo. Por Ele, eu serei a cada dia sustentado e mais feliz. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Deus Israel te abençoe. Shalom.